Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 30 graus e a umidade relativa do ar está em 12%. O Distrito Federal está em estado de emergência por causa da baixa umidade. Beber bastante água é fundamental para quem está por aqui ou pretende visitar a região nos próximos dias. O setor de serviços cresceu 6,6% em junho em relação ao mês de maio. Os dados do IBGE mostram que o melhor desempenho foi o de transportes, serviços auxiliares a transporte e correio. Com crescimento de 15,7% na comparação com maio. O rendimento total do FGTS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em 2018 foi de mais de 12 bilhões de reais. De acordo com a lei que regulamenta o fundo, metade desse valor deve ser distribuído entre os trabalhadores. Com isso, mais de 6 bilhões de reais serão depositados nas contas. Em coletiva hoje de manhã, a Caixa Econômica Federal informou que os depósitos começam a ser feitos hoje e devem ser finalizados até o dia 31 de agosto. É a segunda vez que o fundo distribui metade do seu resultado e é o segundo ano consecutivo que a gente, em função da distribuição de resultado, as contas do FGTS rendem acima da inflação. Isso foi resultado de uma demanda por uma melhora no rendimento das contas, que é uma demanda antiga. E foi feito dessa forma, que eu considero uma forma inteligente, porque ela não afeta o custo do fundo. E ela depende do resultado do fundo. Então, todo ano, isso ajuda a rentabilidade das contas do FGTS sem prejudicar o próprio FGTS. Ainda durante a coletiva, a Caixa Econômica anunciou a possibilidade de usar o dinheiro do FGTS para a compra de órteses e próteses para o próprio trabalhador. O valor será limitado ao saldo da conta e ao preço estabelecido na tabela do SUS, o Sistema Único de Saúde. Ela visa, justamente, dar ao trabalhador condições de ter até uma recolocação. Existem alguns trabalhadores que têm dificuldades de ter acesso a essas órteses de próteses, que agora eles vão ter a possibilidade de usar o seu próprio recurso para custear. Eventualmente, ele não tinha recursos próprios, mas vai usar o recurso que está lá no FGTS. A ideia aqui é uma ação social que o FGTS dá e de amparo, que é a característica do FGTS. O FGTS, quando foi criado, ele foi criado para ser um instrumento onde o trabalhador, ao ser demitido, possa fazer o seu saque e em algumas situações, como doenças graves e agora, aquele que tenha uma deficiência comprovada de acima de dois anos, utilizar para comprar órteses e próteses. Sabe quando você vai à farmácia e pedem seu CPF? O mesmo acontece em muitas situações cotidianas, por exemplo, quando baixamos um aplicativo ou compramos um produto pela internet. Mas você sabe como as empresas usam esses seus dados? Sobre esse assunto, foi sancionada agora há pouco no Palácio do Planalto uma lei que tem o objetivo de garantir a segurança dos dados pessoais e a transparência no uso dessas informações. O repórter Pablo Mundin fala agora com a gente sobre o assunto. Boa tarde, Pablo. Exatamente, Alessandra. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer há pouco aqui no Palácio do Planalto regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. Ou seja, o novo marco legal garante maior controle dos cidadãos sobre informações pessoais ao exigir consentimento explícito para coletar o uso de dados, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. A nova lei também determina que sejam oferecidas ao usuário opções para visualizar, corrigir e excluir dados. Caso as novas regras não sejam respeitadas, a proposta prevê punição para infrações de advertência, a multa, além de proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionadas ao tratamento de dados pela empresa infratora. A empresa que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo. Do texto aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente Michel Temer vetou a criação de um órgão regulador para dados pessoais e disse que o executivo vai enviar um projeto de lei ao legislativo para tratar do tema. A nova lei passa a vigorar em 18 meses. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pabllo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Para atender a até 1.500 estudantes, as cidades de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, terão 18 escolas voltadas para a educação indígena. O projeto prevê também um alojamento com capacidade para 200 alunos e 104 professores. As informações são do Ministério da Educação. Depois de anos de serviço, chega a hora da aposentadoria, um direito para quem contribuiu com a previdência social. É hora do nosso especial sobre os benefícios do trabalhador. É cantando que a aposentada Valdete, de 89 anos, diz espantar os males da terceira idade. E ela não para. Eu não tenho, assim, sofrimento de ficar parada sem fazer nada. Eu, em casa, eu fico procurando serviço o dia todo. Se eu ficar em casa, eu não paro. Eu vou mexer no armário, vou mexer em outra coisa. Arranjo alguma coisa para fazer. Porque ficar parada não dá, não. Valdete se aposentou por idade há 25 anos. Assim como ela, a maior parte dos brasileiros se aposenta por idade. Há hoje, no país, quase 20 milhões e meio de aposentados. Em julho deste ano, o INSS pagou 26 bilhões e 800 milhões de reais em aposentadorias. Dos 10 milhões e 500 mil beneficiários que se aposentaram por idade, 9 milhões recebem um salário mínimo. Já entre os 5 milhões e 600 mil que se aposentaram por tempo de contribuição, 1 milhão e 100 mil recebem um salário mínimo. Os trabalhadores da cidade podem conseguir a aposentadoria de quatro maneiras diferentes. Por tempo de contribuição, quando comprovam 35 anos de pagamentos, no caso dos homens, e 30 anos no caso das mulheres. Para este tipo de aposentadoria, não há idade mínima. Também é possível se aposentar por idade, quando o trabalhador completa 65 anos e a trabalhadora 60. Neste caso, eles precisam ter contribuído por pelo menos 15 anos. Nas duas modalidades, tempo de contribuição e por idade, pode ter a incidência do fator previdenciário. O fator previdenciário leva em conta o quê? A idade da pessoa, o tempo de contribuição ou de serviço, a expectativa de sobrevida. Então, quanto menor for a idade que a pessoa vai se aposentar, mais o fator lhe é prejudicial. No entanto, se essa pessoa esperar muito tempo para se aposentar e os anos forem passando, existe até a possibilidade de um fator beneficiá-la. Há também a aposentadoria diferenciada para pessoas com deficiência e para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde. Outra possibilidade é a aposentadoria por invalidez, paga a quem perdeu completamente a capacidade de trabalhar. Os trabalhadores do campo também têm tratamento diferenciado, têm direito quem comprova a atividade rural ou de pescador por 15 anos e têm 55 anos de idade, no caso das mulheres, e 60 anos para os homens. Os trabalhadores rurais são obrigados a contribuir, como qualquer outro trabalhador da Previdência Social. No entanto, para fins de aposentadoria, se nós pensarmos no segurado especial, que é uma figura criada pela Constituição de 88, eles precisam comprovar o exercício de atividade rural durante o período correspondente à carência. O trabalhador da cidade pode requerer a aposentadoria na página do INSS na internet ou pelo telefone 135. Se as informações estiverem corretas, a aposentadoria pode ser concedida automaticamente. Lenir conta que se aposentou por tempo de contribuição, mas nunca parou de trabalhar. Hoje, aos 77 anos, alterna a rotina como diretora de uma escola com o canto no coral dos mais vividos. Eu aposentei em 1990 e depois voltei a trabalhar. Eu trabalhei até 2015, aí parei e falei, agora não quero mais. Aí vim e entrei no coral. Aí, quando essa semana agora me chamaram para dirigir a escola de novo, e eu fui lá no Gama. Quem rege o coral é o Vander. Ele assumiu a missão há 32 anos. Hoje, o aposentado nem cogita a hipótese de ficar em casa. Ah, não posso ficar parado porque eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Criar passarinho? Ficar dentro de um apartamento, feito idiota lá? Fazendo o quê? Vendo televisão? Não, eu estou ainda muito bem. Estou disposto. Tenho 71 anos, estou ótimo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.